Foi aprovada ontem a urgência no projeto de lei que limita os juros do rotativo do cartão de crédito, que é uma linha de financiamento a mais cara do Brasil, principalmente quando você vai parcelar a dívida, quando você não dá conta de pagar aquela fatura, hoje que gira em torno de 455% ao ano, ou seja, uma bola de neve, juros sobre juros, uma coisa totalmente impagável, mas 18 deputados foram contra essa urgência. São deputados do Novo, por óbvio, do PL e do Republicanos, e eu acho muito importante a gente dar nome literalmente aos bois desses deputados que votaram contra o interesse do povo e a favor do interesse dos banqueiros e dos bancos, porque para essa galera é muito mais importante a prioridade é fazer oposição ao governo, independentemente da pauta. Temos aí o Abílio Brunini, aquele deputado que fez um gesto supremacista recentemente na Câmara, Adriana Ventura, do Partido Novo, delegado Ramage, Gustavo Gaier, aquele deputado defensor do homeschooling que tem horror a universidades e a professores, Júlia Zanatta, da Coroa de Flores no Melhor Estilo Nase, Marcel Van Hatten, Nicolas Ferreira, dispensa maiores comentários, Ricardo Salles, do Contrabando de Madeira, da CPI do MST, e Zucco também, da CPI do MST, são alguns deles. Bom, se o projeto de lei for aprovado conforme foi relatado pelo deputado Alencar Santana, do PT, os bancos vão ter um limite de cobrança do valor dessa dívida, que vai poder ser até o dobro do valor da fatura original. Mas esse limite só será válido se o setor bancário não enviar uma proposta melhor a partir de 90 dias da publicação dessa lei, tá? Uma coisa interessante também que eu achei é que vai poder, traz a possibilidade da portabilidade da dívida, mesmo que parcelada. Isso vai causar uma certa concorrência das bandeiras de cartão por juros menores. O projeto de lei também abarcou o programa Desenrola, que é aquele programa do governo federal que facilita o pagamento dos endividados de acordo com a faixa de renda. Então, até dois salários mínimos e uma dívida de R$ 5 mil estará na faixa 1. E na faixa 2, para pessoas que recebem até R$ 20 mil por mês, também vai poder ter um incentivo e um parcelamento pelos bancos e um incentivo do governo federal. Tchau!